Simbora de moda um chonado e essa de João Mineiro Marciano Ainda um homem chorei de saudade, um marciano Você me pede na carta que eu fiz apareça Que eu nunca mais te procure pra sempre despeça Posso fazer uma vontade e atender seu perdido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relento a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata por ciúme Mata esse amor ou me mata por ciúme Valeu gente!